E o que fazer em Paris? Era a resposta para essa pergunta que eu buscava quando comecei a gravar esse vídeo. E é claro que eu encontrei. Achei muitos lugares para conhecer, coisas para fazer e também para comer. Eu saí de lá com um roteiro bem completo para três dias. Só que a resposta que eu encontrei foi muito além disso. Ao final desses três dias, eu acabei conhecendo a Paris que encanta os viajantes. A Paris que emociona. A gente está chegando agora aqui. Se tu não viu o meu vídeo anterior, é todo o voo e a nossa chegada do aeroporto até aqui o centro de Paris. A gente acabou de chegar aqui no nosso Airbnb. Vamos fazer o check-in e já vamos sair batendo perna. Esse aqui é um Airbnb que fica no Cotillatã. A gente escolheu esse Airbnb pela localização e também a gente se apaixonou pelo estilo dele. Quando a gente viu nas fotos e realmente ele é bem parecido com as fotos. Que ele é... sei lá. Eu não sei como é que são todas as casas francesas, mas eu imagino que seja bem isso aqui. Esses janelões aqui. Agora sim, devidamente instalados, de banho tomado. Vamos bater perna para o Paris. A gente vai começar... Mas, peraí. Antes de falar para onde a gente vai... Olha isso aqui. Isso aqui é muito Paris. A gente está no Cotillatã. Olha que coisa linda esse lugar aqui. E a gente vai para Marré. Para o bairro Marré. Porque a gente está com fome. São quase seis da tarde. A gente não almoçou, né? A gente está naquele mundo do avião ainda. Então vamos estabelecer a primeira refeição aqui. E vocês não estão nem me vendo. Olha só o tamanho dessa fila para a gente provar esse falafel que é famosíssimo aqui. É gigante a fila, mas a gente vai esperar. Porque vai valer a pena. É o Las Du Falafel. Bom, levamos uma meia hora na fila. Mas eu acho, pelo cheiro e pela cara, que vai valer a pena. Vou pegar direto o falafel aqui primeiro. Hum... Meu Deus. É muita explosão de sabor. O meu pediu uma pimentinha e veio em cima. Hum... Muito bom. Ai, ai, agora sim. Alimentados. Vamos dar uma caminhada por aqui. Música... Esse bairro aqui a gente vai caminhando e dá vontade de ter, tipo assim, uns três cafés da manhã, uns quatro almoços, uns cinco lanches e uns três jantares aqui para a gente conseguir aproveitar o bairro todo. A cada ponto que a gente anda tem um barzinho, tem um restaurante que dá vontade de parar, sentar, curtir, com um show de jazz. É muito legal esse bairro. A gente veio pela rua de Rivoli e chegamos aqui, ó, nessa praça, que foi a primeira praça aqui de Paris e é um espetáculo. É muito lindo. L'Ele de la Cité. L'Ele de la Cité. Música... E, por fim, olha a tonalidade do céu, lilás. Tá muito bonito. E a gente estava em busca da sopa de cebola, que se chama, como é que é mesmo que se fala? Alunione, que é de cebola. E aí a gente foi em alguns restaurantes que estavam fechando e agora sim achamos um aqui que eu espero que esteja aberto, porque no Google diz que ia até as 11h30. Ah, acabou de falar o Zé Fininho aqui. Já tinha fechado. Quando a gente estava chegando ali, o cara nos avisou que fechou. E foi bem difícil de conseguir, porque no Google vários restaurantes estavam dizendo que estavam abertos, só que hoje é domingo, aí é um horário especial e já estava fechado. Então a gente encontrou o Café de Flor, que fica no Saint-Germain-des-Prés e é um café super clássico de 1887. A gente estava procurando por isso aqui, ó, especificamente. Que é a sopa de cebola, óle unión. E aqui deve ser boa, né? Porque é super clássico. Então já vou aproveitar. Olha. Muito boa. Tem um... Tipo um gostinho de... É que eu vou falar uma coisa, vai ficar meio... Talvez depreciar. Mas sabe aquele gostinho de fundo da pizza de calabresa com cebola, assim, por causa da cebola, né? É porque é gratinado em cima e tem o queijo. Então tem um queijo de pizza, nossa, só que na sopa. Muito bom. E agora a gente está indo para o primeiro Arrondes-Mans aqui de Paris para encontrar um casal de amigos nossos que já apareceu nos vídeos lá da Suíça. A gente chegou aqui bem na frente do Louvre. E a gente já veio aqui em 2018. Então, como a gente tem só três dias por aqui, dessa vez a gente só vai dar uma passada porque é um lugar muito lindo, mas não vai entrar. Porque também, tipo, fica quase o dia todo aqui, né? E não é brincadeira. Fica mesmo. E aqui estamos, ó. Museu do Louvre. Essa aqui é a pequena fila para entrar no Louvre. Eu vou deixar na descrição o link para comprar o ingresso no Get Your Guide. E ali é ótimo porque tu pode cancelar até 24 horas antes. Mas se por acaso mudou os planos, dá para cancelar, mas já compra para garantir o ingresso. Aí aqui o pessoal se posiciona aqui para tirar a foto assim, apontando para a pontinha do Louvre. Bem em frente ao Louvre é o Jardin de Tulleri. E a gente está tendo agora a experiência, pela primeira vez nessa viagem, de ver a Torre Eiffel. E aqui no final do Jardim já é a Place de la Concorde. E lá no fundo já começa a Champs-Elysées e vai até o Arco do Triunfo. A gente já tem comprado, comprei lá no Get Your Guide, nos nossos ingressos. Comprei para hoje, mas a gente quer ver no Porto Sol. Vamos ver se a gente consegue chegar ainda. Então, daqui a pouco a gente vai para lá. Como é que funciona para pegar chip de internet aqui? A gente fez um teste e eu vim com o meu chip e comprei lá desde o Brasil. Já cheguei aqui, estou com internet já desde ontem. E a Kaká deixou para comprar aqui. E a gente estava procurando e aqui está dando 40 euros. E eu paguei com o desconto Diego Berlitos para 20 dias, 47 euros. Está valendo a pena já sair do Brasil com o desconto. Acho que essa diferença de 7 euros não compensa. Tanto que nós estamos agora comprando para ela aqui com o meu desconto também. Olha só, a gente já chegou na frente de outro lugar que a gente queria conhecer, que é a Galeria Lafayette. Então a gente vai comer aqui e depois já vai passar ali. E agora sim a gente veio conhecer a Galeria Lafayette. E olha só a arquitetura desse lugar. Que loucura isso aqui. São mil metros quadrados de vitrais. Inclusive, uma história curiosa é que durante a Segunda Guerra, eles foram retirados dali de cima para que caso fosse bombardeado, obviamente não quebrasse e também não caísse ninguém aqui dentro. E outra coisa legal aqui é a vista lá de cima, que a gente já vai para lá daqui a pouco, assim que eu encontrar a Cacá no meio desse monte de loja. E vale a pena vir aqui no terceiro andar, que aqui a gente tem uma vista muito perto da cúpula e também costumava ter aqui uma passarela bem atrás de mim para conseguir ver ela debaixo. só que está fechada. Não sei se está sempre ou se é só hoje. Já viu passear em um lugar que tem trilha sonora? Só aqui em Paris, né? Olha lá. Esse lugar merece uma trilha mesmo. E no nosso caminho para o Arco do Triunfo, a gente está quase na Champs-Élysées, eu consigo enxergar ela daqui. Mas para não acontecer o que aconteceu ontem, da gente ficar procurando um lugar para comer e não achar porque já estava fechando tudo, se liguem no horário, são 8h20, então a gente vai comer aqui no All My Noodles, está bem ranqueado. E seguimos aquela linha comidas de outros países que aqui são boas de comer. Prova sua massa para você entender. a massa é deliciosa. Olha aqui, chegou o meu. E o meu é um noodles, coisa mais linda também. Estou louco para provar esse caldo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vamos provar aqui. Estou sentindo isso aqui, acho que é coentro pelo cheiro que veio. muito quente. Meu Deus. Nossa, mas é muito bom. Muito bom. E tem que fazer uma coisa muito importante quando está comendo sopa assim, noodle. Em chinês, quanto mais barulho, melhor. Pelo que eu sei. Inclusive, aqui na mesa do lado, o cara arrotou aqui para mostrar que estava satisfeito, entendeu? Se você quiser saber todos os custos dessa viagem, eu tenho eles anotados em uma planilha é só me pedir, eu vou deixar aqui um QR Code e o link na descrição. A gente está viajando aqui no meio de maio e já deveria estar um pouquinho mais quente, mas durante o dia até dá para ficar de camiseta e durante a noite dá uma esfriada. Então deu uma esfriada agora e eu coloquei minha blusa de moletom aqui da La Mustache. A La Mustache está me acompanhando em toda essa viagem. Eu estou com várias roupas deles aqui e são uma delícia. Olha só, não sei se dá para ver aqui o quão confortável é esse moletom aqui. E eles deixaram um cupom de desconto aqui para os meus seguidores de 15%. Então é só entrar no link aqui, na descrição e nesse QR Code e colocar lá no final o cupom Diego15. Vai receber 15% de desconto em todo o site, tirando os produtos que já estão em promoção. E olha a galera lá em cima onde a gente vai ficar. O difícil vai ser subir até lá em cima depois de tudo que a gente comeu. Olha, e não deixa para comprar o ingresso na última hora porque normalmente pega a fila que nem o pessoal está ali. E a gente já comprou no Get Your Guide. Já faz o que? Há umas duas, três semanas e a gente passa direto aqui e depois a gente só apresenta o QR Code diretamente na tela que a gente tem no aplicativo do Get Your Guide. Eu vou deixar nesse QR Code ou no link da descrição um link para a compra de ingresso diretamente do Get Your Guide. E agora sim, começou o desafio das vidas das escadas. E a gente subiu aqui por essa escada e quando chegou aqui eu achei que a gente tinha tido a ideia mais brilhante do mundo de ver esse horário porque a gente vê o Porto Sol vê a Torre Eiffel iluminada e está vazio. Só que aí eu me percebi que esse aqui não é o lado da Torre Eiffel. Aí a gente caminhou aqui e aconteceu isso. Que não bastasse a fila para a gente ver a Torre Iluminada agora a gente tem a fila para descer. Só para deixar a informação tem elevador aqui mas eu acredito que seja só para quem precisa. 92, 93, 94. 194 degraus. Contei. Um novo dia aqui em Paris e hoje amanheceu frio e chuviscando. então para a gente aproveitar melhor a gente separou um roteiro indoor. E vamos começar aqui voltamos para a Ópera Garnier e são 10 da manhã e tem bastante gente entrando então a gente vai deixar essa leva de pessoas entrar porque bem na frente aqui tem o Museu do Perfume a gente vai conhecer primeiro o museu que aqui abre as nove então já está bem tranquilo. E a coisa boa aqui desse passeio é que ele é gratuito e aí temos duas versões uma é com o guia e a outra é com o Audio Guide então a gente pegou esse com o Audio Guide que a gente já pode sair passeando por aqui se não tinha que esperar. Eu achei aqui um museu bem interessante não só para quem é conhecedor de perfume mas pessoas assim que nem eu lembras. E o grande bônus daqui é que tem essa bela vista para a Ópera Garnier e rende belíssimas fotos. E bora para lá. A gente pegou o tour guiado e aí é legal que eles dão um tablet e já começa com tudo aqui que a gente vai no hall de entrada e aí é como se tivesse alguém aqui nos apresentando como é que é o hall de entrada contando as histórias e a gente vai apontando aqui e ele vai mostrando no tablet o que a gente tem que ver. É muito legal e agora sim vamos começar o tour pela Ópera Garnier. E aí é que vai ser e aí é que vai ser É um belíssimo passeio, a gente adorou, é muito bonito aqui, aconselho, e se vier pra cá, a minha dica é pegar o audio guide, porque tem bastante curiosidade, bastante informação, é um passeio de mais ou menos uma hora e meia. E agora a gente vai a pé até Montmartre e vamos comer numa pizzaria que foi muito bem recomendada. Esse caminho que a gente está fazendo estava andando exatamente o mesmo tempo de metrô ou a pé, só que é muito mais legal de fazer a pé, as ruas são muito lindas, são os mercadinhos aqui, dá pra ir provando as coisas. Como por exemplo aqui, a gente estava passando nesse restaurante grego, veio um cheiro maravilhoso, e aí a gente teve que pegar aqui, né Cacá? Olha, esse aqui é de espinato e queijo, muito saboroso, vamos seguir. Chegamos, Pepe. A gente escolheu esse lugar aqui porque ele é famoso por ter a pizza que foi eleita campeã do mundo, e ano passado eles também tiveram uma pizza eleita campeã da Europa. E essa aqui que eu vou comer é a pizza campeã do mundo. Só a borda, meu Deus, vou pegar com a mão, só a borda já é um espetáculo. Deixa eu mostrar. Nossa, ela se desfaz, olha isso. Olha só. Hum, meu Deus. Sério, começamos muito bem porque só a borda já é um espetáculo. E agora vamos para a parte decisiva na escolha para saber se realmente é tudo isso. Nossa, muito boa. E essa pizza campeã do mundo, ela vai presunto parma, queijo parmesão, mussarela de búfala, figo confitado e amêndoas grelhadas. Então essa mistura do figo confitado com o queijo, o doce com o salgado, nossa, tá uma delícia. Olha o presente que o Marco nos deu aqui, o Marco é italiano de Varese. De Varese. Mamma mia, per sempre. E aí, ele nos deu aqui um limoncello para a gente finalizar. Ah, e um detalhe, na mão o resto da pizza. No fim, sobrou metade da minha e metade da Kaká. As pizzas não são tão baratas. A minha, aquela que é a melhor do mundo, é 20 euros. Agora, se vier um casal e dividir essa pizza, já fica um preço bem razoável. Ai, ai. Depois desse almoço maravilhoso, a gente está aqui em Montmartre e agora vamos passear, vamos ver as atrações principais. E vindo para cá de metrô, a gente desce no metrô Abess e bem em frente aqui já começa aquele mural J'ETEM com o Eu Te Amo em várias línguas do mundo, inclusive tem o Te Amo em português lá no cantinho superior direito. Música E aí chegamos aqui na famosa Sacré-Cœur. A gente veio pelo outro lado, não pela escadaria. A escadaria está aqui e na volta a gente desce por ali. Vamos entrar aqui, é gratuito. Música E além da Basílica, outra coisa maravilhosa daqui é isso aqui, olha essa vista aqui, que espetáculo. E agora a gente está chegando aqui, olha, na Rue Mufetard. Nosso Airbnb fica bem pertinho daqui e a gente escolheu muito por causa dela para ficar nesse Airbnb. Primeira vez que a gente veio a gente passeou por aqui e achou muito legal, um charme essa rua aqui. E ela é uma das primeiras ruas de Paris, porque ela era a estrada que ligava a cidade com Roma. Então ela fazia o trajeto dos romanos aqui e é cheia de mercadinhos. É uma delícia de passear e a gente está vindo agora aqui e vai procurar uma patisserie para comer alguma coisa agora no meio da tarde. E a gente já tinha vindo aqui mais cedo para dar uma olhada e a gente gostou que o atendente falou assim, Ah, vocês querem pegar doce? Passa aqui mais tarde, passa aqui pelas 11, depois das 11 da manhã e tal, que vai estar melhor. Esse aqui não está muito bom, então a gente vai dar um crédito para ele, porque gostei da honestidade dele, é o Liberté. A gente vai provar agora, os doces já é de tarde, então acho que já dá para a gente ir ali. Essa aqui é a Tarte Citron. Ela é bem, bem, bem limão. Dá para sentir muito o gosto do limão. Muito boa. A massinha também está uma delícia. E agora vamos provar o Chuket. Muito bom. E se os brincos e os anéis que a Cacá está usando te chamaram a atenção, eles são joias artesanais em latão, feitos pela marca Brás. Eu vou deixar o link aqui na descrição e um QR Code para o site, para vocês darem uma olhada. E aí a gente desceu aqui da Rumo Fetard, vai pegar o metrô aqui para ir lá, para a Torre Eiffel. Bom, mas antes de ir para lá, a gente parou na Sabolangerie e pegou umas quiches. E essa aqui está com nota 4.6 no Google, parece bem boa. Eu vou deixar ela lá na minha planilha de custos. Quem quiser, pede aqui no link. Aí viemos direto aqui para a Rue Clé. Essa rua aqui é uma ruazinha bem no mesmo, não é que ela é parecida, mas ela é no mesmo estilo da Mufetard. Que é cheio de mercadinhos. Ela é meio que um mercado a céu aberto. E ela é bem pertinho da Torre Eiffel. Então a gente veio para cá para finalizar as compras do que a gente vai comer em frente à Torre Eiffel daqui a pouco. E agora sim, café na mão. Chegamos às comidinhas. Estamos chegando aqui, dá uma olhadinha onde a gente chegou agora. 13... O creme é muito bom, né? A baunilha é uma delícia. E a massa, ela se desmancha completamente na boca. As folhas são muito finas. Eu não esperava que fosse ser tão legal, na verdade, esse piquenique aqui na frente da Torre Eiffel. Eu até falei para Cacá que eu achava que ia ser meio chato com tanta gente em volta. Mas até que não tinha tanta gente quanto eu esperava. Tinha espaço para ficar com uma certa privacidade. E realmente a vista é um absurdo. E agora bem na frente da Torre Eiffel a gente está indo para um passeio pelo Rio Sena. E ele tem um detalhezinho a mais. Ele é com vinho, espumante, o que quiser. É isso, não é? Não? Estou criando uma expectativa muito alta. Eu acho que tem uma taça de vinho. Tá, a Cacá acha que tem uma taça de vinho. Tá, vocês vão ver daqui a pouco. Vão ver se eu que estou exagerando, a Cacá que está muito pé no chão. E como a gente foi em 2018 lá em cima na Torre e dessa vez eu não vou. A fila é aqui ó. E eu vou deixar também o link para vocês comprarem diretamente pelo Get Your Guide. E antes do barco a gente veio aqui tirar uma fotinho da Torre nessa posição aqui ó. Que é ótima para a gente tirar. É só passar a ponte ali ó. Que fica bem em frente a Torre. E descer. E a gente tem essa vista aqui para a Torre. E olha só, quase ninguém tirando foto aqui. E agora sim vamos para o passeio aqui ó. E as bebidas estão ali. Façam as suas apostas. Quem é que vai ganhar? Se é a Cacá ou se sou eu? Você vai ter muita bebida ou só uma bebida? Então realmente era um vinho por pessoa só. E eu não gostei muito do vinho sinceramente. Então acho que não vale a pena. A gente pagou tipo 10 euros né? A mais. 5? Não, foi 10 euros eu acho. Eu acho que por 5 ou por 10 não vale a pena. Será que está frio? Eu estava achando meio mais ou menos esse passeio. Mas terminar assim ó. Ai terminamos com tudo hein. Na nossa última vez aqui em 2018 eu não sei o que a gente fez. Só que a gente esqueceu de vir aqui de noite e ver a luz piscando. E agora quando a gente estava ali no barco a gente estava meio ansioso. Porque a gente não sabia se ia dar tempo de sair para ver ela piscar de pertinho. Só que foi no momento que ele estava virando bem na frente da torre que ela começou a piscar. E foi um momento mágico de verdade assim. É aqueles momentos que a gente vê sempre na TV, na foto das outras pessoas e pensa assim. Ah, é só a luz piscando. Mas quando foi aqui foi bem emocionante. A gente quase chorou né Cacá? Então foi assim, foi demais. E assim é o metrô ó depois das 11 horas, depois do pisca pisca da torre ó. E a gente vai finalizar a noite aqui no Quartier Latam. Viemos aqui nessa banca de crepe. Eu não ia comer, na verdade eu não peguei um pra mim porque eu vou comer aquela pizza que sobrou do almoço. Mas a Cacá pegou um de Nutella e eu provei. É maravilhoso, então fica essa dica aqui ó. Últimas horas aqui em Paris e a gente está passando uma boulangerie. Para pegar umas comidinhas e levar para o Jardin de Luxembourg. E agora eu vou falar algumas curiosidades aqui do Jardim de Luxembourg. Ele foi inaugurado em 1611 a pedido da Rainha Maria de Médici. Ela estava cansada de morar no Louvre e aí ela pediu para construir um novo palácio. E essa família Médici, ela é muito importante em uma das cidades que a gente está indo nos próximos vídeos. Então, se tu ainda não é inscrito no canal, já aproveita e te inscreve que vai rolar agora uma série de vídeos muito legal. Eu só vou adiantar uma coisa, é na Itália. Então já te inscreve e aciona o sininho para não perder nada. Esse aqui ó, é o cantinho que eu acho mais bonito aqui, que é o La Fontaine de Médici. E aí na saída do Jardim de Luxembourg, já deixa para conhecer aqui ó o Panteão. Que fica exatamente na frente. O Panteão foi o primeiro grande monumento de Paris. Ele foi feito antes ainda do Arco do Triunfo. Ele foi inaugurado um ano antes da Revolução Francesa. Ele seria uma igreja, mas aí depois da Revolução Francesa foi proibido que aqui fosse uma igreja. E aí esse aqui virou um mausoléu para pessoas importantes da França, como Monet, Rousseau e Voltaire. E para me mostrar que tu assistiu até aqui esse vídeo e sabe que eu me emocionei aqui em Paris, coloca nos comentários, emocionado em Paris, aí eu vou saber que tu assistiu até o final. Eu vou deixar aqui ó a recomendação de um outro vídeo para tu seguir no meu canal. E eu te vejo nesse próximo vídeo. O último horário para entrada é 4 e 15. E aí a gente perdeu a entrada. E aqui bem na frente da Ópera Garnier, que a gente não conseguiu entrar, tem o Museu do Perfume, que também está fechado. Tchau, tchau.